Plenário do júri, seis jurados sentados e prontos para o início de mais um dia de julgamento do caso Valério Luiz. Mas uma das cadeiras estava vazia, um dos jurados passou mal e o júri foi adiado mais uma vez. Eu vou ser obrigado a dissolver o conceito de sentença em razão de um dos jurados ter passado mal na madrugada, estava no hotel e pedi para que o médico do Tribunal de Justiça o atendesse agora e eu não tenho condições físicas, continuo passando mal. E a única coisa que me cabe fazer é dissolver o conselho de sentença. E já está designada a nova data que será dia 5 de dezembro. Foi uma fatalidade, isso é possível acontecer em qualquer julgamento, o jurado passou mal, não é possível a substituição de jurados, então o conselho tem que ser dissolvido e um novo julgamento vai ser marcado. O jurado quando ele é sorteado ele fica incomunicável, eles ficaram no hotel essa noite, passaram a noite no hotel e durante a madrugada o jurado passou mal, teve um problema, teve que ser inclusive levado para o hospital e agora o médico do tribunal diz que ele não tem condições de continuar o julgamento. Sem um jurado, porque o júri é composto por sete jurados, sem um jurado, tendo acontecido algo de força maior, inesperado, não há dúvida de que a decisão do juiz foi extremamente acertada. O fator determinante para o adiamento desse julgamento foi que o jurado que passou mal quebrou uma regra estabelecida pela justiça, a de ficar incomunicável. Ele deveria sair aqui do tribunal e ir direto para o hotel, do hotel voltar para o júri. Mas como passou mal, durante a madrugada ele foi até a casa dele buscar um remédio e nesse trajeto ele pode ter tido contato com outras pessoas e até mesmo com informações, o que não pode pela justiça. Nós deixamos nas mãos do juiz, em total confiança a ele, de ele decidir o que ocorreria, se seria adiado ou não, mas o Ministério Público acabou por decidir de não continuar no julgamento. Ninguém sabe quem conversou com esse jurado, ninguém sabe onde ele foi, ninguém sabe onde ele passou a noite. Então, infelizmente, isso tem que ser apurado, tem que ser apurado. Porque se houve comunicação de alguém com ele é uma coisa grave. E é o seguinte, numa situação dessa, infelizmente, o jurado fica comprometido. No primeiro dia de julgamento, quatro pessoas foram ouvidas e os depoimentos duraram 12 horas. Mas o que já foi dito em depoimento pelas testemunhas pode ser usado para confronto no novo júri. Vai ter que recomeçar tudo do zero no dia 5 de dezembro, todas as testemunhas. Mas não pode aproveitar nada, nem ser usado isso. Por exemplo, você falou isso lá em junho, mas isso pode. Eu não vou resistir você, não, porque você está insistindo de uma forma muito brilhante. Podemos usar sim e vamos fazê-lo. Essa é a quarta vez que o julgamento do caso Valério Luiz é adiado. A primeira foi por conta da pandemia e as outras duas por manobras da defesa de um dos réus. Valério foi morto no dia 5 de julho de 2012. Segundo a denúncia do Ministério Público, o assassinato foi motivado pelas críticas constantes do radialista à diretoria do Atlético Goianiense, time que tinha Maurício Sampaio como vice-presidente na época. Cinco são acusados de cometer o crime. Maurício Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Ademar Figueiredo, Djalma Gomes da Silva e Marcos Vinícius Pereira Xavier. Nesse primeiro dia a gente estabeleceu toda a relação entre os acusados, como o da Silva e o Figueiredo eram as seguranças do Maurício Sampaio, como o Urbano, o braço direito dele, ficou comprovado a articulação dele do homicídio, de como ele estava na porta da rádio para ver meu pai sair e dar o aviso para o executor, como que essa ligação foi feita por um celular habilitado pelo Urbano. Fazendo um apelo para o tribunal, a gente sabe que ele tem empreendido todos os esforços para realizar o julgamento, mas realmente uma segurança mais atenta tem que ser colocada a serviço dos jurados.